Olá, Ricardo Alencar da Escola Aprender. Eu queria te fazer essa pergunta que fizeram muitas vezes. Quem foi que inventou a matemática? De onde é que vem isso? Que porcaria? Bom, eu lamento informar que a matemática veio desde que o homem começou a se tornar homem, podemos dizer assim. O que o diferenciou do resto da espécie hominídeo e o que nos colocou hoje para conversarmos através de um vídeo como esse, de altíssima tecnologia que os nossos ancestrais sequer imaginavam que iria um dia acontecer tal tecnologia, tal situação em que nós evoluíssemos dessa forma. E aí eu quero chamar a atenção, que eu estou baseando parte do que eu estou falando aqui do professor Ernesto Rosa Neto, que escreveu esse livro muito interessante, Didática da Matemática, e que nos chama a atenção para a evolução do homem. Ao longo de toda a sua trajetória, daquele homem, o hominídeo, o homo habilis, o homo erectus, o homo sapiens, e o homo sapiens sapiens, que é esse que sabe, que sabe. É esse que pensa e pensa sobre o pensamento. Que desenvolve a cultura, que passa para as próximas gerações, conhecimentos criados, desenvolvidos em gerações anteriores. Tudo que você está recebendo na escola foi construído ao longo de milhares e milhares de anos. A gente vai ver aqui que a nossa história é bem interessante. E é preciso ser estudada e ser compreendida. Desde os momentos iniciais, que chamaram de pré-história, quando o homem começou a mexer com consciência e começou a lascar a pedra, depois a polir. Aí chamaram isso de paleolítico e neolítico. Depois começou a mexer com os metais. E aí ferro, cobre, bronze, processo de fundição. E inventou a escrita e começou a passar esse conhecimento para os outros. E aí evoluímos ao longo do período da história para os dias atuais. A idade antiga, média, moderna, e a que nós vivemos, a contemporânea. Esse homem, ele é bem antigo. Mas existiam ancestrais antes da gente. Desde, talvez, o ancestral comum, há diversos outros hominídeos que foram mudando ao longo da história. De milhões e milhões de anos atrás, evoluindo cada vez mais, evoluindo cada vez mais, começando a transmitir conhecimentos, passando pelo homo habilis, passando pelo homem erectus, que cada vez mais colocou a cabeça mais distante do chão, passando pelo homem de Neandertal, e chegando no homem que sabe que sabe. Eu, você e todos nós que estamos aqui. É claro que aqui eu não vou falar da evolução do homem, apenas para você entender que existe uma grande história por trás dessa construção de conhecimento chamado matemática. e ela não é à toa. E é isso que eu vou defender. Por que que mudamos? E aí, o que que você acha que mudou para que a gente tenha criado o conhecimento como é hoje? De diferenciar quando você vai no zoológico e ver lá outros grupos de hominídeos presos, infelizmente. E o que que diferencia a gente de outros tipos de hominídeos? De macacos, de gorilas e de outros. O que que você acha que mudou do que a gente era? Inicialmente, vivendo apenas da coleta, vivendo apenas de matar animais menores, e quando acabava a comida naquela região, se mudava para a outra, por isso que eram conhecidos como os nômades. E de repente isso mudou. E começou a se estabelecer, e a gente chamou isso de sedentários. porque ficava numa sede, num local. Olha só que interessante esse quadro aqui. Nós temos pessoas bem antigas começando a mexer com fundição, começando a dominar o fogo, com a agricultura, desenvolvendo novas técnicas de plantar e colher, começando a aprender sobre como é que fazia isso, começando a tecer, começando a construir cerâmicas, mexendo com diversas técnicas e tecnologias. Isso que mudou. É isso que fez com que o homem começasse a se diferenciar. E é esse o ponto importante. A matemática é uma das bases fundamentais para a sobrevivência e a evolução do homem ao longo de todo esse processo. Vamos ver aqui uma linha do tempo, baseada no homem, chama de linha do tempo etnocêntrica, mostrando lá paleolítico, neolítico, idade dos metais, idade antiga, idade média, moderno, idade contemporânea. Há cerca de 2 milhões de anos atrás, começávamos a mexer com paus e pedras. Isso foi na evolução. Isso não é de um dia para o outro. São milhares de anos, décadas e décadas, centenas de milhares de anos, para começar a desenvolver, começar a dominar o fogo, começar a mexer com equipamentos, com instrumentos, a construir armadilhas, trançados. E nesse período, a gente foi evoluindo, nossos ancestrais, até chegarmos nesse carinha aqui, que é o humo sapiens sapiens, como eu já falei, aquele que sabe que sabe. Aquele que começou a produzir a agricultura, a pecuária, a cerâmica. Foi esse aí que se estabeleceu e dominou completamente o globo. Desenvolveu a tecnologia que nós temos hoje. Então, a partir desse momento aqui do Neolítico, nós começamos uma jornada de desenvolvimento e crescimento muito forte, muito importante, que nos destaca de todos os outros animais. Então, em torno desse período, até mais ou menos a outra grande criação humana, a criação da escrita, que permitiu transmitir com muito mais eficiência conhecimentos anteriores de gerações passadas para gerações futuras. Um grande destaque para a criação da escrita é que a gente pode perceber, a partir dessa invenção, como o homem se desenvolveu a partir disso. Como o homem cresceu e tomou o globo. Todo o globo, todo o planeta, agora existe a nossa espécie. tudo se dá em torno da construção, da invenção e da propagação da escrita. Muito bem. Então, a partir disso daí, o homem começou a crescer, criou cidades, se desenvolveu, começou a criar impérios, se desenvolvendo mais ainda. Claro que entre idas e vindas, guerras, situações realmente tristes, mas, de uma forma geral, nós nos espalhamos pelo globo. E aí, começamos a criar mais e mais cultura, alta cultura, revoluções de conhecimento, de organização, e nós temos o momento atual, hoje. Eu e você vivemos o momento atual. E somos herdeiros de tudo o que aconteceu ao longo de todo passado, toda a construção de conhecimento e de forma de viver do homem no mundo. Então, entenda que nada é por acaso, nada foi construído na cabeça do professor que escreveu o livro didático que você está lendo, ou da minha cabeça que estou transmitindo esse vídeo. Existe uma construção bem antiga. Vejamos, então, de outra forma essa linha do tempo, desde o paleolítico até a idade contemporânea em termos de tecnologias. Saímos da situação de caça e coleta, desenvolvemos arco e flecha, saímos da situação de nomadismo, começamos a dominar o fogo, começamos a criar pinturas, evoluímos para a agricultura, pastoreio, começamos a nos fixar, criamos cerâmica, tecidos, daí começou a mexer com metalurgia, agricultura muito mais pujante, muito mais interessante e produtiva, começamos a fazer trocas entre grupos, começamos a construir cidades, criar barcos, começou a se desenvolver a religião de uma forma bem mais organizada, na Grécia, por exemplo, vários deuses em Roma, começou-se a se desenvolver lá com os judeus, o monoteísmo, cidades maiores, cidades mais organizadas, repúblicas sendo criadas como Roma, ou a república sendo criada em Roma, e aí veio o nascimento de Cristo e a organização da religião cristã ao longo do Oriente e principalmente do Ocidente, na Europa, uma sociedade mais organizada, feudalismo, e aí cruzadas, renascimento comercial, surgimento dos burgos, das cidades, com as pessoas que eram donas do próprio negócio, o renascimento, reforma religiosa, formas de organização, as grandes navegações que permitiram que os europeus viessem aqui para a América, revoluções organizacionais, revolução na indústria, criação do capitalismo, como conhecemos mais ou menos hoje, democracias, e guerras até maiores, para o bem e para o mal, evoluímos, saímos de uma situação tecnológica e cultural menos avançada para o que nós temos nos dias de hoje. E quem ajudou o homem a fazer isso? O conhecimento que ele criou e passou para os seguintes. Então vamos dar uma olhadinha na relação entre a ação humana e o conhecimento matemático, para você ter uma ideia de como é bem relacionado. Por exemplo, se você tem aqui a ação de coletar, você vai ter que saber do mais e do menos, do maior e do menor. Imagina aquele homenídeo mais rústico. Começou a caminhar e correr, começou a ter noção de espaço, de trilha, começou a quebrar, cortar e raspar, começou a ter noção de formas, de direita e de esquerda, de cima e de baixo, de longe e de perto, de direção, porque ele começava a andar por vários lugares e voltar. Começou a ter noção de igualdades entre objetos, a continuidade, a ordem, se ele queimava, amarrava, esticava. Começou a ter ideia de distância, criação de recipientes, ou seja, a ideia de interior ou exterior, nomeação, nomear, classificação dos objetos. Um precisava acender, começou a ter ideia de rodar e furar. Quando começou a construir canoa, começou a ter ideia de simetrias, que é um conceito matemático de igualdade entre objetos. Começou a desenvolver as tecnologias, começou a ter ideia de retas, de retificação. Começou a escorar os objetos que criavam, as lanças. Começou a ter ideia de triângulos. Se trançava e criava tecidos. Começou a ter ideia de contagem, de paralelismo, de perpendicularidade. Criação de cerâmicas e cabanas. Começou a ter ideia de medidas. na carpintaria do ângulo. Quando o plantor precisou desenvolver o calendário, previsão, as estações do ano. E aí, pecuária, ter cerco, mais propriedade. Se começou a mexer com metais, então, precisava saber de volume, para fundição, desenvolvimento de casas, de prédios. Então, os conhecimentos matemáticos, frações, área, tempo. E assim, a gente tem essa evolução. Para cada ação humana, conhecimentos matemáticos são exigidos, são necessários. Então, o homem, ao se desenvolver, ele criou diversos tipos de conhecimento. Dentre eles, o conhecimento matemático, ele é muito importante para a própria sobrevivência da espécie. Nós só somos hoje o que somos por causa da matemática. E aí, essa matemática começou a se desenvolver muito mais fortemente, muito mais rapidamente. sumérios começaram a criar um sistema numérico baseado no 60. Então, nós temos até hoje nossos relógios, 12, 24, 60, o dia de 12 horas. O ano, inicialmente, era 360. Hoje em dia, já está mais arredondado para 365, para ser realmente mais parecido com o ciclo natural. O grego, o doxo, ele começou a ter a ideia de números irracionais, porque até então só existiam os naturais. O Euprise de Alexandria sistematizou o conhecimento, desenvolveu esse conhecimento chamado geometria. O Giofanto começou a ter a ideia de álgebra, aquele de usar letras no lugar de números. O zero apareceu só aqui, por volta desse período com um indiano que a gente não sabe o nome. Leonardo Fibonacci começou a utilizar os algarismos indo-arábicos, então o tempo vai passando e aí mais e mais situações matemáticas foram aparecendo. Resolver equações algébricas do x ao cubo, até que os matemáticos, Tartaglia e Cardano, surgiu as ideias do número negativo que até então era impensável, começou-se a criar novas ideias. Apenas se tinha a ideia do número natural, que é aquele que a gente usa para contar o objeto, mas não fazia sentido do negativo do objeto. E aí, com o comércio, começou-se a pensar, poxa, mas espera lá, pode existir um número que é negativo, seria a despesa, e aí também se começou a pensar em navegações, então vamos nos basear pelos corpos celestes, então vamos desenvolver a trigonometria para calcular ângulos, distâncias em cima de uma esfera, ver como é que você vai andar no navio de um continente ao outro sem desenvolver isso. então repare que vai criando novos conhecimentos à medida que a gente vai se desenvolvendo. E aí mais e mais conhecimentos aparecendo, logaritmos para facilitar os cálculos que eram muito grandes. O francês, François Viette, ele começa a abandonar a prática de escrever matemática por meio de palavras, porque eram frases construídas e começou a resumir. Geometria analítica começou a se desenvolver com René Tercat, que dá origem ao nome gráfico cartesiano. E aí, cálculo de probabilidades com Pierre Fermat, um francês, e o Blaise Pascal. O Isaac Newton, um inglês, desenvolveu um cálculo diferencial que é usado bastante no nível superior, em curso de exatas e naturais. E os números imaginários que até então ninguém sabia o que era, começou a ser inventado e a partir dessa noção da raiz de menos um, o resultado de menos um é um número imaginário, é um complemento dos números negativos que foram criados até pouco tempo. E aí, mais e mais. Os números transcendentais trazidos ao mundo pelo suíço Leonard Euler. e aí a geometria objetiva se desenvolveu para o que nós temos hoje de geometria moderna, começou a aparecer. O norueguês Niels Hennig-Abel descobre que é impossível resolver as equações de quinto grau, que são equações de x elevado a 5. E mais e mais. Reparem que não é simplesmente um país, um local, uma data que construiu toda a matemática. Vários sabedores escoceses, franceses, ingleses, e assim, noruegueses e vários outros foram responsáveis por esse conhecimento. E aí, avançando ainda geometrias que não é mais aquela de Euclides, chamadas geometrias não-euclidianas pelo russo chamado Lobachevsky. E aí, números maiores que o infinito é possível, sim, o Georg Cantor começou a desenvolver números maiores que o infinito, ou infinitos, um alemão, o David Hilbert, que analisa todas as novidades incorporadas à matemática e reescreve a geometria. E aí, o Kurt Gödel demonstra que dentro de qualquer sistema matemático, como a álgebra ou a geometria, sempre existem teoremas que não podem ser provados nem desmentidos. matemática é algo aberto. Começa a se pensar na teoria do caos, uma disciplina já bem começando a se estruturar e diversos pesquisadores estudam isso, principalmente o Robert Stetson Shaw, já muito mais próximo. Agora, o matemático inglês Andrew Wiles consegue provar o último teorema de Fermat que ele deixou em aberto muito, muitos séculos antes. Então, repare que a matemática é uma construção de diversas pessoas. e vai inventando, desenvolvendo novas maneiras de pensar o mundo através da matemática. Novas maneiras de pensar a matemática até. A matemática não é uma coisa que surgiu já prontinha no livro didático, mas ela foi sendo estabelecida devido ao esforço intelectual de dezenas e dezenas de pessoas e nós somos hoje os herdeiros dessa construção, desta invenção e deste esforço intelectual humano. e temos que levar isso adiante para desenvolver mais ainda a nossa sociedade. E aí, a escola utiliza essa ideia dessa evolução que aconteceu ao longo da trajetória humana para ensinar. Se no Paila Eulíticos começamos com receitas práticas, atividades do cotidiano, depois começamos a mexer com operações formais, então, a partir do sexto ano, já se começa a mexer com outro tipo de matemática que não aquela muito prática, muito do cotidiano, que é do ensino fundamental menor. E aí, se começou a desenvolver a álgebra, no oitavo ano, começa-se a representar por letras a matemática. E se o renascimento se desenvolveu mais ainda, no ensino médio, começamos a estudar matemática mais avançada. e no nível superior, vamos para um cálculo diferencial integral que a gente viu aqui, que o Newton foi um que ajudou a fundar e é muito usado nos cursos de ciências exatas e naturais. Então, ao longo da nossa trajetória escolar, nós meio que percorremos o que a humanidade foi estabelecendo, criando, desenvolvendo, se organizando na matemática. E eu queria chamar a atenção dessa construção humana, desse empreendimento humano, que nós somos os responsáveis por passarmos esse conhecimento para as gerações futuras. Talvez você não goste tanto da matemática, mas saiba agora que, por causa dela, você tem o que tem. Tem essa sociedade que nos circunda e nos desenvolveu e nos ajuda cada vez mais a melhorarmos a nossa forma de se relacionar com o mundo. E é um conhecimento humano que ainda está em construção, que ainda estão inventando muitas coisas, que estão estudando muitas coisas, lá na fronteira do conhecimento. E quem sabe que conhecimentos podem acontecer e serem criados, inventados, desenvolvidos ou descobertos, que vai transformar completamente a nossa sociedade. E é esse convite que eu faço a você para investir também um pouco da sua vida, do seu conhecimento, para aprender matemática, para aprender ciências, ou qualquer conhecimento hoje que nós trabalhamos na escola ou no nosso dia a dia, em nossas casas. Isso é importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele like para contribuir aqui com o canal e eu saber que estou agradando. se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos. Até a próxima.